Gisele, gente, é expulsa, pessoal, da Fazenda. Como assim? Vamos entender o que aconteceu, gente, e todos os detalhes de agora a pouco, pessoal. Vamos conferir. Pra quem está acompanhando, gente, a Fazenda, aí, gente, 16, mal começou. Pessoal, já temos expulsões, agressões e brigas, gente. Como assim? Pois bem, gente, o reality mal começou. Pessoal, já temos tretas de todos os lados. Lá dentro da Fazenda, na casa principal e também no Paiol, gente, isto mesmo. Dessa vez, gente, após a treta lá dentro da casa, gente, envolvendo os participantes. E o registro se estranhar, gente, dentro do reality. Mas, gente, agora parece que teve uma agressão. E também, gente, é lá verbalmente envolvendo aí, gente, a participante do ex-BBB. A ex-BBB do BBB20, pessoal, Gisele. E também o participante Cauê Fantin, gente. Eles discutiram feio dentro do Paiol, gente. Mas parece aí que a Gisele acabou perdendo, né, gente? Passando dos limites, na verdade. E atacando ele de forma, gente, agressiva. Segundo os telespectadores que estavam acompanhando, gente, o reality no Play Plus. No momento da discussão do bate-boca, gente, até as câmeras foram cortadas. Será, gente, que a Gisele passou dos limites? Alguns internautas comentaram, gente, que ela chegou a jogar alguma coisa nele durante ali o bate-papo que começou a se esquentar. E este clima tenso esquentou no Paiol, gente. Isto mesmo, envolvendo, então, Gisele Bicalho e o influenciador Cauê Fantin. Isto mesmo. O rapaz, gente, não gostou nada de ouvir uma conversa de Gisele sobre o BBB20. O reality show que ela participou e ficou um passo na grande final. Durante o bate-papo, gente, o bate-boca, na verdade, Cauê afirmou que ela queria aparecer. E a advogada chamou sua torcida para ir contra ele. Ela disse assim. Olha só, você não me conhece. Você não sabe de nada. A sua opinião pra mim não me interessa. Disse Gisele, indignada e gritando com ele, discutindo com o influenciador no Paiol. Cauê, então, gente, rebateu e disse. Queria falar do que achou dela. Não te conheço mesmo. Não te conheço. Achei você super gentil. Só que, tipo assim, continuo achando a mesma opinião de você. Se não é a minha opinião, eu posso por ela do jeito que eu quiser. Falou ele disparando contra ela. Já o bagulho que aconteceu é o seguinte. Você quis me chamar a atenção ali. Você estava querendo. Soltou ele, afirmando, gente, que a advogada estava tentando chamar a atenção do Paiol de Fazenda 16. Chamar a atenção, meu querido. Assista em 2020. É exatamente a mesma pessoa. Disse ela, gente, ali. Também alguns internetos comentaram que ela estava se referindo, né, gente, ao Prio. Isso mesmo, porque, para quem não sabe, né, gente, lá no BBB que ela participou, teve uma treta também envolvendo, né, gente, o Prio. Uma polêmica, né, pessoal desse ex-participante também. Parece que houve uma comparação aí, gente. Então, se defendeu a famosa. Flor é o seguinte. Você está querendo chamar a atenção da equipe, do cara que venceu a parada lá? Parceria? Você estava querendo isto? Rebateu o Cauê, gente. Eu chamo a atenção naturalmente. E essa sou eu? Você não me conhece? Os furacões? Você vai conhecer agora. Soltou Gisele. Os dois, pessoal, discutiram feio dentro do paiol, gente. Isto mesmo. Mas, até aí, gente, deu para ver, gente, que os dois estavam bastante nervosos. E, segundo alguns telespectadores que estavam acompanhando aí, gente, parece que ela se levantou e jogou alguma coisa nele, pessoal. Será que houve uma agressão, pessoal? Vale ressaltar, minha gente, que a Fazenda 16 mal começou, né, pessoal? Apenas dois dias de confinamento, já está acontecendo todo esse fervo, esse bafafá, né, gente? Essas tretas envolvendo aí, gente, os participantes. E vocês, gente? O que acha, pessoal, dessa discussão aí da Gisele com o Cauê, gente? Ela comparando o Prior com ele, pessoal? Será que realmente houve uma agressão ali? Mas vale ressaltar também, né, pessoal, que ontem teve também mais uma treta, gente, envolvendo dentro da casa, né, gente? Ali, aonde os participantes, pessoal, e a dupla, né, gente, e Yuri, e também o participante Gilson, que se estranharam dentro do reality, gente. Parece também que os dois brigaram feio dentro da casa e tentaram separar ele, né, gente? Porque estava muito feia a briga mesmo. Agora, dentro do Paiol, né, pessoal, tudo pode acontecer, gente, isto mesmo. Vamos aguardar, a gente, houve uma expulsão mesmo. E assim surgirem mais informações, gente, sobre isto, eu trago a vocês aqui em nosso canal. A expulsão, né, gente, pode acontecer, mas demora, né, pessoal, ir para a decisão, né, gente, da produção, ter uma atitude sobre isto, pessoal. E vocês, gente, o que acham disto? Já tem uma aí, pessoal, você já tem alguém que está torcendo muito? Alguém favorito? Se eu sou participante favorito, comente aqui abaixo. Queremos saber a opinião de vocês. E vale ressaltar, né, gente, que o pessoal do Paiol, que está lá, como a Gisele, que teve essa briga feia com outro participante, e estão na votação do público, né, gente. Então, queremos saber quem vocês querem que vá para a fazenda, pessoal, para a casa principal, ali, né, da fazenda. Comente aqui abaixo também, queremos saber a opinião de vocês. E segundo essas pessoas que estão, ou os participantes que estão lá no Paiol, gente, parece que a Gisele vai entrar, gente. Ela aí é uma das participantes, pessoal, que está tendo mais votos, segundo as enquetes que estão ainda acontecendo nas redes sociais também, pessoal. Vamos aguardar o que vai acontecer, né, gente. Vale ressaltar também, né, pessoal, que teve bastante participantes se mostrando dentro da casa também, né, gente. E teve alguns comentários nas redes sociais também, comentando sobre a irmã do Davi, né, gente, que está também dentro desse reality, a fazenda, a participante pessoal e outra, né, que ficou famosa com esse bordão, a Raquel Brito, gente. O que vocês acharam, gente, dessa decisão da Record, colocar ela dentro do reality? Mas tem alguns comentários na internet já dizendo, pessoal, que ela vai flopar, gente. Parece que ela não quer nada de treta. Vamos acompanhar o que vai acontecer, né, gente, envolvendo esses participantes. Agora, se realmente haverá uma expulsão envolvendo a Gisele, a gente também, o participante Cauê, vamos ter que aguardar, né, gente, porque teve uma briga feia ali, pessoal, durante ali no Paiol, gente. O rapaz não gostou nada de eu ver essa comparação, hein, gente, dela, quem acabou comparando, né, gente, com outro participante do outro reality, o BBB, gente. O clima esquentou no Paiol e o clima esquentou também lá na fazenda. E vamos ver o que vai acontecer. E vocês estão gostando da fazenda, gente? Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês sobre isto. E assim que eu sugiro mais informações, pessoal, eu trago a vocês aqui em nosso canal. Mas antes de ir embora, já peço a você que é novo aqui, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar informado com todas as fofocas, pessoal, e também todos os detalhes da fazenda, pessoal. Eu trago vocês aqui em nosso canal a todo tempo, gente. Então não perde tempo, já se inscreva para ficar antenado com toda a fofoca e a gente dá fazendo o maior reality, né, gente, do rural do Brasil. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.